O Coronel Luiz Cláudio Ferreira de Araújo atendeu a um convite dos vereadores e falou na tribuna durante a sessão ordinária da tarde de terça-feira. O comandante do 16º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, com sede em Francisco Beltrão, respondeu questionamentos dos vereadores sobre as ações do Exército durante a pandemia. Nós somos uma organização militar de combate, então, por isso nós temos instrução, nós temos armamento, nós temos uma capacitação diferente de uma organização militar tida como administrativa. Então, por vezes, a população pode falar, poxa, está tendo internato dos recrutas, porque nós não podemos, de maneira nenhuma, nos afastar da nossa missão. O líder militar também falou da força de prontidão da 15ª Brigada, em que o 16º Esquadrão faz parte, e das ações da mão amiga. Temos diversas, montagem de barraca, de triagem nos hospitais de Covid, aproximação com o Sistema S para poder fazer com que nossos soldados, sejam eles que estão saindo ou que estão entrando agora, possam ter uma maior capacitação para, quando saírem do sistema militar, do serviço militar, terem uma qualificação necessária. Distribuição de kits de cesta básica para o programa Força no Esporte, que tem, infelizmente, por causa da pandemia, não está sendo possível fazer as atividades com as crianças. E aí, o que é possível fazer? É a distribuição desses kits, foram feitos na escola-oficina. Ali, a foto de cima, que tem uma paisagem azul, aquilo ali é o curso de prevenção ao suicídio. Coronel Luiz Cláudio lembrou do trabalho de formação de recrutas que está sendo desenvolvido pela Unidade de Combate Beltronense. São 94 militares que nós temos agora lá, que precisam de ser formados, eles ainda não estão prontos. Então, eles não são uma força de trabalho capaz agora de ser empregado imediatamente. Então, para efeito de o que o Exército pode trabalhar em termos da pandemia hoje, nós podemos fornecer como, em coordenação, toda demanda de prefeituras tem um caminho a ser seguido. Ela vai para o Comando Conjunto Sul, que é em Porto Alegre, e ele determina, às vezes, não só aqui, a região de Beltrão, mas pode ser que outra unidade que tenha o meio possa apoiar aqui.